Antes de mais, obrigada por ter aceitado o convite do IHRH em dar a vossa opinião e partilha de boas práticas do que está a ser feito agora neste momento de crise. Estamos a falar com a Patrícia Cristóvão, Diretor de Recursos Humanos da SAP Portugal e José Luís Nunes, Solution Advisor for Human Experience Management, também da SAP Portugal. E começo por perguntar a Patrícia Cristóvão quais as medidas que estão a ser implementadas na SAP para assegurar a saúde dos colaboradores? Bom, na SAP desde fevereiro e ainda, nesta altura, ainda felizmente ainda não temos casos registrados da Covid-19 cá em Portugal, portanto assumimos no nosso país uma posição proactiva e implementámos desde logo várias medidas de sensibilização e de segurança no local de trabalho. Numa primeira fase, destacámos a importância de lavar as mãos, não é? De forma eficaz e com mais frequência da lavagem das mãos. Despevolvizámos os infectantes em todo o escritório. Reforçámos também a lipeza e a própria desinfecção das nossas instalações, portanto do escritório. E solicitámos ainda aos nossos colaboradores e visitantes, naturalmente, que evitassem as saudações com o tom tradicional aperto de mão ou com os dois beijinhos, não é? E que tivessem efetivamente aqui um complementar mais… sem o toque a que estamos habituados. Posteriormente, no início de março, implementámos outras medidas. Começámos, por exemplo, pela limitação das viagens ao estrangeiro. Houve logo países que proibimos e outros fomos feito gradualmente. Optámos também por reuniões, por videoconferência e não presenciais. Portanto, mando sempre vantagem destas ferramentas tecnológicas que existem. E cancelámos também, desde logo, vários eventos, quer eles próprios realizados pela SAP e também pela nossa participação em eventos organizados por outras organizações ou empresas. Paralelamente, criámos também, cá em Portugal, um gabinete de gestão de crise, que tem feito, ou fez desde o início e continua a fazer, o acompanhamento permanente da situação e que, portanto, vai tomando as decisões em concordância conforme a situação vai evoluindo. Quando a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de pandemia, Salveiro foi no dia 11 de março, a SAP Portugal, nesse mesmo dia, solicitou a todos os seus colaboradores que no dia seguinte adotassem como padrão de funcionamento o teletrabalho. Portanto, ficarmos todos em home office e estarmos todos a trabalhar à distância. A nível mundial e corporativo, a SAP tem um gabinete de gestão de crise, da pandemia. Portanto, este gabinete já está em funcionamento desde a fase inicial da propagação do vírus ainda na China e, portanto, está disponibilizado no portal interno da empresa toda a informação que é relevante e que vai beber informação quer a fontes externas, quer a fontes internas e, portanto, os colaboradores têm acesso a esta informação a qualquer altura e ela está sempre a ser atualizada e, portanto, é outra fonte de informação que os colaboradores têm na nossa empresa. Neste momento, como é que motivam os colaboradores à distância? Como é que é mantido aqui o espírito de empresa, a cultura empresarial remotamente? Bom, o teletrabalho já era uma prática comum para algumas das nossas estruturas, não é? Somos uma empresa tecnológica e, portanto, já estávamos perfeitamente preparados para trabalhar através das tecnologias de colaboração que temos e, portanto, já havia esta flexibilidade e esta cultura organizacional de trabalharmos remotamente em equipas virtuais. E por isso é que nos foi fácil, num dia, pedir para toda a gente estar a trabalhar remotamente e, portanto, no dia a seguir estarmos efetivamente todos a fazê-lo porque já tínhamos essas condições. E, portanto, a urgência desta situação exigiu que toda a equipa, e neste caso todas as equipas, ficassem a trabalhar remotamente e conseguimos-lo fazer dessa forma. Ainda assim, enfim, toda esta situação que estamos a ver atualmente é uma novidade e é um desafio em si. E, portanto, e para mantermos os nossos colaboradores motivados, temos tido várias ferramentas e temos implementado várias iniciativas que visam exatamente manter as nossas equipas produtivas e envolvidas com toda a empresa e não só com a empresa à qual pertencem. Alguns dos exemplos que eu posso dar, temos conseguido, de facto, entre os colaboradores o maior sentimento de união, neste momento sem paralelo, não é? Estamos todos juntos. E, portanto, temos feito reuniões online semanais com a direção-geral da empresa e temos falado sobre temas diversificados que não apenas o negócio. Temos feito também comunicações via e-mail com regularidade e, portanto, que partem não só dos quadros de direção, mas também das fias diretas, onde se partilha a informação que é relevante acerca do momento em que estamos a viver. E disponibilizamos também sugestões e informação que é desenhada nesta altura para ajudar, enfim, ao incorporar e ao estabelecerem boas práticas para aquilo que é o trabalho remoto, não é? E para manter os índices elevados de bem-estar mental, para a gestão do stress, para o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, enfim, todo este cenário que agora estamos a viver, que é novo, não é? E que tentar gerir-lo da melhor forma. Neste momento existem preocupações não só com as responsabilidades do trabalho, mas também preocupações de saúde pública, com familiares claríssimas. Como é que a SAP tem procurado fazer esse acompanhamento, até às vezes um pouco mais emocional, nos colaboradores. Sim, nós entrámos agora na terceira semana de trabalho remoto e verificamos de facto que os nossos colaboradores, que as nossas equipas continuam a ser produtivas, que continuam a entregar os resultados com o mesmo nível de qualidade que sempre fizeram e, portanto, que estão comprometidos com as suas responsabilidades e isso obviamente é algo que é bastante positivo e que queremos que assim continue. Uma das premissas que efetivamente a SAP procurou aqui salvaguardar desde o início com os seus colaboradores é que mesmo em casa, desde o início tenham tido e continuem a ter naturalmente as melhores condições para poderem desempenhar o seu trabalho, sem dificuldades ou sem algum tipo de contratempos. E posso partilhar consigo que, por exemplo, está disponível toda uma infraestrutura de acesso direto aos sistemas da empresa. Os colaboradores, por exemplo, podem fazer o uso total e livre de todas as ferramentas de comunicação e de colaboração que a empresa coloca ao seu dispor e, portanto, isto obviamente permite-os manter em contato diário com os seus colegas. E, por fim, facultámos ainda aos colaboradores, de facto, a possibilidade de levarem para casa o equipamento que lhes fizesse falta e que considerassem necessário para poderem desempenhar as suas funções, tal como, por exemplo, os monitores que normalmente dispõem no escritório puderam levar e, portanto, estes são alguns desses exemplos. Ainda outra forma que nós aqui na SAP Portugal, de facto, temos feito para conseguir manter o foco e o comportamento dos nossos colaboradores, é, obviamente, é mostrar a empatia e a preocupação com o seu bem-estar, não é? E, portanto, não só as FIAS comunicam regularmente, numa base diária e às vezes até mais, com todos os elementos da equipa, obviamente para aferir o seu equilíbrio, o seu bem-estar, e também no final da primeira semana de trabalho remoto fizemos um questionário online onde auscultámos os colaboradores acerca do seu estado de espírito. Portanto, o objetivo com este inquérito foi, portanto, aferir as necessidades que estão também, quais e as que estão satisfeitas, se dispõem de todo o empolho que precisam por parte da empresa, enfim, na adaptação a este novo ambiente de trabalho e, portanto, há aqui, de facto, esta preocupação genuína da empresa que leva a mais e a uma maior proximidade e um fortalecimento aqui da relação entre as nossas equipas e também das equipas para com a empresa. Talvez esta próxima questão perguntemos ao José Luís Nunes, como é que a SAP está a procurar minimizar este impacto, o impacto desta crise do negócio, se é que sentem que vai ter impacto? Claro, 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 certo, claro disso. Bom, a SAP tem como missão ajudar o mundo a funcionar melhor, auxiliar aquilo que seja o desempenho das instituições, o desempenho das próprias pessoas e o desenvolvimento das pessoas. E, nesse sentido, consideramos que, neste momento de crise, estamos claramente totalmente empenhados em apoiar as nossas empresas, os nossos clientes, de uma forma geral, as instituições e o país, de uma forma geral. Achamos, por isso, claro que este é um momento em que devemos assumir um papel preponderante naquilo que seja o apoio à sociedade e, aqui, com a adoção de um conjunto de iniciativas de responsabilidade social que possam ajudar a minorar os efeitos desta situação grave que assistimos e que vivemos neste momento. A SAP está, por isso, totalmente empenhada neste serviço à comunidade e ao país. Daí que tínhamos definido um conjunto de iniciativas que colocámos em prática logo em meados de março, nomeadamente a iniciativa Year to Help. E estamos, de facto, aqui disponíveis para ajudar as empresas ao partilhar, de uma forma gratuita, aquilo que é a nossa plataforma de Experience Management. Esta plataforma vai permitir às empresas, vai permitir às instituições, a escutarem como é que os seus colaboradores, as suas pessoas, estão a vivenciar esta situação de a uma forma traumática relativamente àquilo que seja o seu dia a dia. Quer seja no despiste daquilo que seja um breve rastreio sobre o Covid, e aí existe a possibilidade, como um exemplo, a possibilidade de as pessoas poderem aceder a um breve questionário que lhes permite identificar se, de facto, têm algum sintoma ou se não têm, em função disso, orientá-los para os respectivos serviços de saúde. Ou até, inclusivamente, adicionar alguma informação que possa esclarecer alguma dúvida, ponto lal, que as pessoas possam ter relativamente a esta pandemia. Outro exemplo, Flávia, que poderia partilhar convosco também, tem a ver com a capacidade de poder identificar como é que os colaboradores das empresas se estão a adaptar a uma situação, por exemplo, o teletrabalho. Hoje temos muitas empresas em que, como nós, de alguma forma, estamos realmente a trabalhar a partir de casa. O que importa é que as empresas percebam como é que os seus colaboradores estão a reagir a esta situação? Terem todos os equipamentos disponíveis para esse efeito? Como é que são as condições, em termos familiares, que lhes possam permitir ou não, facilitar ou não este ambiente de trabalho? Há alguma coisa que as empresas possam fazer para minorar, enfim, os efeitos mais negativos que possa ter este contexto do teletrabalho? Portanto, esse é um outro exemplo de algo que se milizamos na nossa plataforma, com base num conjunto de questionários e na análise que é possível fazer por parte das empresas relativamente às respostas que as pessoas passam. Um outro exemplo, situação relacionada com o tele-ensino. Todos os nossos filhos estão neste momento em casa, em situação de tele-ensino, não podem estar nas escolas naturalmente, e é importante também que as escolas, as instituições escolares consigam perceber como é que as crianças estão a adaptar, como é que os alunos, de uma forma geral, estão a adaptar a este contexto do tele-ensino. Inclusive, os encarregados de educação, como é que os encarregados de educação se estão, no fundo, a adaptar a esta nova situação de ter os filhos em casa, tratar dos filhos e, ao mesmo tempo, também levá-los a esta escola virtual neste novo contexto. Portanto, são, de facto, um conjunto de desafios que são de todo o interesse poderem ser analisados com base neste conjunto de funcionalidades que estão disponíveis nestas plataformas. Outro aspecto, igualmente importante, tem a ver também com esta capacidade que possa existir de disponibilizar estes serviços a todo o conjunto de pessoas, nomeadamente que pertençam a instituições, que pertençam a um conjunto de empresas, que necessitem deste conjunto de apoio. Claramente, sentimos que este é o momento para estarmos próximos dos nossos clientes e a forma mais simples e direta de estarmos próximos dos nossos clientes é, claramente, finalizarmos este conjunto de serviços que possam facilitar este, enfim, a capacidade que possam ter de ultrapassar este conjunto de situações e dificuldades que enfrentamos hoje. Claramente, queremos ter aqui um papel de responsabilidade social e conseguir corresponder àquilo que são as principais preocupações que os nossos clientes, de uma forma geral, hoje têm. Obrigada, José. Voltando à Patrícia, certamente esta crise deixará as suas marcas na economia, no mercado laboral, nas relações laborais, na maneira como nós estávamos habituados e agora vamos passar a estar habituados a trabalhar, porque certamente nada será exatamente igual depois disto, como diretora de forças de humanos, como é que olha para o cenário atual e o que é que é já possível prever num momento ainda muito inicial desta crise? Bom, eu acho que é fundamental nós termos aqui uma mensagem de otimismo, não é? Quer para a economia nacional e olharmos, de facto, aqui para esta crise e para esta situação toda com mais uma oportunidade. É tempo agora para pensarmos fora da caixa, para darmos asas aqui à criatividade em todos os sentidos, não é? Quer a nível pessoal, como referia o meu colega José Luís, a questão, por exemplo, agora dos nossos filhos na escola, enfim, pessoais, profissionais, enfim, todo, de facto, aqui que dará esta criatividade e a SAP em si também enquanto organização também se está a ajustar nesta altura. Sabemos que este é um momento complexo, não é? E é muito difícil, de facto, nesta altura prever seja o que for, inclusive a curto prazo. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos a navegar aqui por março, nunca antes navegados, não é? Dada toda a incerteza da situação e da sua evolução, mas com toda a certeza que muito irá mudar e que novos paradigmas irão surgir. Ok. Patrícia, aqui está bom, José Nunes, muito obrigada por esta partilha e resta desejar bom trabalho a todos e a todos nós, remotamente. Bom trabalho, obrigada. Obrigada, obrigada a nós, Flávia. Obrigada, obrigada.